Ninguém sabe o que estou sentindo neste momento Talvez sai do pensamento Alguém que amo demais O dia passa, a noite vem, não adormeço Se estou sofrendo, talvez mereça Se lhe esquecer, vou sofrer muito mais Nasce a louca desta saudade, me desespero Sofro porque não quero dar um braço a torcer Nesta maldade que empadece seu coração Eu vou mudar de opinião Nos braços dele vou atornecer Nasce a louca desta saudade, me desespero Sofro porque não quero dar um braço a torcer Nesta maldade que empadece seu coração Eu vou mudar de opinião Nos braços dele vou atornecer Eu vou mudar de opinião Eu vou mudar de opinião